Angústia Sinto deste amor perdido Meu amor próprio vencido Fez vazio dentro de mim Angústia Num passado que foi nosso Quero esquecer mas tampouco Dejeto antes do fim Em cada dia e cada hora A cada instante Eis sobre tu A dona dos meus pensamentos Faz até raiva Desta lembrança A esta constante Que raja a alma Me atrofia os sentimentos Tenho forjado alguns planos de vingança Sem no entanto Chegar a concluir Talvez por ter Lembrado uma Paga esperança Que tu te lembras Que um dia existi Angústia Angústia Do meu futuro apagado Presente Desencontrado De um passado que perdi A angústia Desta vida desgraçada Desta vida desgraçada És sempre tu A dona dos meus pensamentos Dois Desta vida desgraçada Desta vida desgraçada Desta vida desgraçada Sem, no entanto, chegar a concluir Talvez por ter lembrado uma vaga esperança Que tu te lembras que um dia existir Talvez por ter lembrado uma vez Que eu tenho forjado olhos de engança Sem, no entanto, chegar a concluir Talvez por ter lembrado uma vaga esperança Talvez por ter lembrado uma vaga esperança Aplausos 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 Aplausos